Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena NRV. Já temos vidros por aqui pessoal, já tem janela já, agora a gente não fica molhando aqui no tempo não, fica mais difícil para pousar e para voltar, mas melhor do que quando chove, chovia aqui pelo menos, acabava molhando tudo por aqui, não dava para deixar nem os equipamentos do lado de fora aqui, eu tinha que deixar tudo na mochila dentro do saco plástico aqui, a gente molhava tudo aqui em cima, agora já estamos mais protegidos, vamos entrando aqui, abaixa o som, o pessoal reclama aqui, vamos subir um pouquinho o som, vamos entrando aqui também pela área do estacionamento e esplanada, chegando até aqui a gente tem a cabeceira e parte dos pilares instalados com as vigas e tudo mais, vai ser bacana quando a gente estiver colocando as lajes por aqui, agora eu acabo falando a gente né, eu entendo que eu sou parte da obra também, mas quem vai colocar são eles, eu só vou filmar, chegando aqui ó, nós temos trabalho acontecendo na cabeceira, acredito que devido as chuvas aí da noite e madrugada de ontem, ficou meio bagunçado por ali ó, vamos ver os impactos dessas chuvas aqui pertinho para a gente ó, daqui não dá para descer mais, tem que tomar cuidado que aquela rabiola famosa, ela está pendurada na estrutura lá ainda, o dia que estiverem montando eles devem atirar, mas de vez em quando a rabiola fica solta aqui por cima, se enroscar aqui vai jogar a gente lá embaixo, a escada na verdade achei que fosse uma, a escada que ficava aqui parece que ela caiu ó, com a ação das chuvas, me parece, deve ter sido uma enxurrada boa aqui, na noite e tarde, na noite e madrugada de ontem, pelo volume de água que caiu e também, por causa, aqui ser uma das, aqui é uma das áreas mais baixas desse lado do terreno, então a água tende a vir para cá, já tem um volume de água maior do que tinha aqui ontem então dá para a gente chegar aqui, vou tentar descer aqui, estou aqui na parte externa na mata, então aqui o risco é apenas eu cair, que ia enroscar lá na mata lá, depois vai dar trabalho para pegar isso depois então dá para ver ali, a parte da entrada da tubulação né, do tubo ármico, deve ser cerca de quase uns 200 metros né, até a outra ponta foi muito legal aí na obra, quem acompanha desde o princípio e vocês se lembram aí, de como foi a instalação desse tubo procure aí no canal lá atrás, tem os vídeos da tubulação sendo instalada, o que eu quero ver é a parte da escada, vamos ver se eu consigo chegar por aqui ó opa, só ver se não tem árvore aqui do lado aqui tem que ir com cuidado né, as linhas de pipas a gente também não vê eu estava tentando mostrar aquela parte da escada ali ó, agora eu acho que vai dar, dá para chegar por aqui ó, parece realmente a escadinha caiu ali ó é, acredito, ou ela pode ter sido retirada também né, lá tem uma lama lá embaixo, o pessoal tem que tá tendo que trabalhar por ali, pode ser que a estrutura da escada já tenha sido removida mesmo né, não pode ter sido que não foi com a chuva não e também estão fazendo a concretagem bem aqui ó, acredito que depois possam até apoiar essa escada aí ó, para facilitar o acesso do pessoal que está trabalhando lá na parte mais baixa muita lama lá embaixo, a água desceu até aqui e pela posição aqui das coisas pode ter sido ainda pela enxurrada de ontem né, nesse período, mas enquanto a partida aqui ó, aí da semeadura como é que vai pegando por aqui ó várias, as plantinhas já vão pegando ali, ajuda a segurar um pouco mais do terreno ó quando tiver isso aí tudo tomado olha o interessante ali, por exemplo, a gente vê aquele espaçamento coincide com aqueles buraquinhos que foram feitos ali então parte das sementes compresas ali naqueles buraquinhos e ajudam aí a germinar né enquanto ali ó, deixa eu passar aqui por fora né nessa área também tudo já pegou aqui, já está bem verdinho, encosta por lá ó e aí já é um abraço, já não dá mais problema não e agora com essa chuva de ontem acredito que deva começar também a germinação das sementes aqui nessa área que teve a hidrosemeadura concluída ó aproveitar que não tem nada acontecendo por aqui aqui na encosta pra gente mostrar como anda anda essa germinação ainda está bem cinza aqui ó mas aqui ó tem que perceber lá embaixo dá pra ver que as plantas começaram a crescer por aqui também acredito que essa chuva agora desanda de vez né é mais uns 3, 4 dias aí isso aqui já vai estar verdinho já acredito eu né e lembrando pessoal que no sábado às 19 horas faremos o sorteio do manto da massa oficial pra você que é membro que quer que é membro ou você vai se tornar membro do canal aí no link tem na descrição o link de como se tornar membro então acesse o link lá dá tempo ainda de se inscrever se você conseguir se tornar membro até a noite de sexta-feira a gente deu tempo de colocar você ainda no sorteio corre lá dá tempo aí na descrição tem um link aí seja membro desse canal vamos chegar aqui até a lateral ó tá tocando sirene e tem peça subindo aqui na parte interna é justamente nessa gruba que tá pertinho da gente ó vamos ver o que que ela tá trazendo por ali amanhã bastante nublado aqui ó tava chuviscando bem fininho agora há pouco e ali parece que ela vai começar a trabalhar ó tá descarregando vigas lá embaixo ó na parte interna lá do estádio eu vou daqui a pouco a gente dá um passeio lá pela parte dentro eu vou tentar aproveitar aqui a movimentação mais lenta dos guindastes das glúas nesse momento mas nesse vídeo nós vamos encerrando por aqui se gostaram desse vídeo deixe um like compartilhe e se inscrevam em nosso canal é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo tchau